Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Deixa eu chamar novamente e ver se o Rafael Titã está aí, da OAB para parar. Não, não se encontra, não. Cadê minha professora da Federal de Sergipe? Cadê? É, venha para cá, então. Venha fazer parte. Venha, por favor, fazer parte aqui. Presidir a mesa para a gente, por favor. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Uma improvisação do evento. Mas, com satisfação, gostaria de fazer a apresentação dos palestrantes que vão, então, participar dessa mesa. Desculpem. Meu nome é Ângela, eu sou zootecnista e sou professora da Universidade Federal de Sergipe. Sou militante pelo bem-estar animal e ministro da disciplina de bioética e bem-estar animal na graduação e bioética na experimentação no curso de pós. Estou super satisfeita de estar participando do evento. Estou sendo muito contemplada com os temas abordados. E eu imagino que estejamos nos fortalecendo na causa. Então, gostaria de apresentar o professor Tagore Trajano de Almeida Silva. Gostaria de convidá-lo a participar da mesa. Tagore Trajano é pós-doutor em Direito pela Pace Law School, New York. Doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Paraíba. Com estágio Sanduíche como visitante na Michigan State University. Professor do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador. Pesquisador, visitante da University of Science and Technology of China. professor visitante de Williams College e ex-presidente do Instituto Abolicionista pelos Animais. E gostaria também de apresentar Rony Guevara, convidá-lo a participar da mesa. Rony Guevara é advogado, mestre em Direito Empresarial, com sólido conhecimento e ampla experiência em questões criminais, societárias, trabalhistas e familiares. Demonstrou liderança nas equipes de trabalho e notável preserverança na obtenção de resultados. O que levou a atingir 100% de eficiência em questões de litígio. Sócio cofundador do Consórcio Econômico Legal Centro-Americano, especializado em contencioso criminal e empresarial e atua em processos judiciais na Costa Rica e na América Central. E gostaria também de convidar Cláudia Adorno. Cláudia Adorno é advogada, pós-graduada em Direitos Animais da Universidade Nacional do Nordeste na Argentina, especialista em ciências penais e didática universitária e é membro da ALDA. É ativista vegana e membro fundador de Veganos do Paraguai. Então, eu passo a palavra para o professor. Cláudia Adorno é advogada, pós-graduada em Direitos Animais da Universidade Nacional do Paraguai. Cláudia Adorno é advogada, pós-graduada em Direitos Animais da Universidade Nacional do Paraguai. Então, eu gostaria de convidar o professor Heron Caldino para dar continuidade à tramitação na troca de gestão da Associação Latino-Americana de Direito dos Animais. Então, é um momento histórico também. Então, o professor Heron... Bom, eu quero dizer e agradecer a todos da Associação Latino-Americana de Direito Animal por ter me honrado pela presidência dessa associação nesses quatro anos. E, querido, nós tivemos outra assembleia e foi eleita a professora Cláudia como nova presidente e o querido Rony como vice-presidente da Associação da Costa Rica. Então, eu preciso da lista de presença aqui, assine. Por extenso, viu, Cláudia? Por extenso. Sucesso, Cláudia e Rony. Sempre juntos. Passo, então, a palavra para a Dra. Cláudia. Bom, muito feliz de estar aqui, uma vez mais, invitada por vocês. E muitas graças também por a confiança que depositaron ao elegirnos, a mim e a Rony. Bom, muitas graças. Eu não sei se... É um privilégio merecido ter a oportunidade de saludarles a todos vocês nesta tarde e agradecer-lhes a invitação e o honor de trabalhar por um período mais da Associação Latino-Americana de Derecho Animal. Obrigado. Então, agora passaremos a palavra para o professor Tagore para que ele possa proferir sua palestra. Boa, boa tarde. Eu queria parabenizar o ex-presidente da Associação Latino-Americana de Direitos de Animais, o professor Eron Gordilho, pelo trabalho, a nova diretoria que se inicia, a professora Cláudia, a professora Rony, parabéns pelo trabalho de vocês na América Latina, parabéns pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. e nesse desafio que eu propus organizar a apresentação de hoje. Agradecer à professora Ângela pelo desafio que está aqui, nesse momento, assim, de forma tão grata. E aos organizadores do evento, professora Edna Cardoso, nossa presidente, parabéns pelo belo trabalho, parabéns pela bela gestão, pela inclusão de um cada vez maior do número de professores e admiradores da causa. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de ter um bate-papo com a professora Edna tão particular que parabéns por sua gestão, professora, em frente ao Instituto. Parabéns ao Francisco pela organização do evento na sede aqui na Paraíba. Eu fiz esses agradecimentos aqui de forma à Universidade Federal da Paraíba. Parabéns pelo grande evento, acho que é um grande sucesso. Eu, quando entrei, estava aqui ontem à noite, quando eu vi esse auditório, Francisco, até o fundo, assim, que a gente não consegue ver meu amigo que está lá no fundo, não é? Tudo bem? E eu fiquei, assim, deslumbrado. Então, acho que a gente está caminhando, está andando. Aos poucos, parabéns pelo trabalho e também a todos que estão aqui. Porque, para aqueles que não sabem, aqui as instituições que eu faço parte, que colaboram com o meu desenvolvimento até hoje, para aqueles que não fazem parte, eu vou contar uma bela história sobre o porquê da palestra de hoje por um direito animal latino-americano. O primeiro Congresso Mundial de Bioética e Direitos de Animais começou no ano, ali, se a gente pode dar uma olhadinha, aconteceu no ano de 2008, lá na Bahia. Os dois primeiros. Eu ainda como estudante, na época. E, de lá até aqui, a gente já fez muita coisa. Alguém me encontrou lá fora e falou assim, está agora, acho que foi a professora Evânia, salvo engano, falou assim, está agora, quanta coisa a gente fez? Eu falei, é verdade. De lá do primeiro, onde teve o Tom Reagan, o Gary Fransone, o David, o Peter Singer, o David Faber, até o último, que foi feito lá em BH. Muita coisa aconteceu. Congresso latino-americano, nacionais, apoiadores. A gente devia dar uma olhada na programação também. Você vê que, cada vez mais, a tentativa de avançar e desenvolver esses temas. E que isso fez com que pessoas como eu, que estão lá desde o início, fazendo essa discussão, se autodesafiando, pensassem em uma nova barreira. E essa nova barreira seria a América Latina. Ao perceber a América Latina e perceber aqueles que estão ao nosso lado como grandes irmãos, grandes pessoas que podem se apoiar e podem, sim, desenvolver um conhecimento próprio, regional, local, que seja referência para o mundo como um todo. Então, eu iniciei essa palestra fazendo alguns questionamentos sobre esse direito animal na América Latina. Se ela reconhece o direito dos animais, as constituições vêm trabalhando com animais e, principalmente, diante de tantas questões que temos na América Latina, como se insere a questão animal também. Aí, a primeira coisa que eu fiz, isso aqui eu fui motivado por alguns colegas de fora da América Latina, eu quis evidenciar como é que olham a gente, qual a olhar do outro para o latino-americano. Dois professores, a professora Marita Candela e o professor David Favre, toda hora eles ficam me questionando, agora, e a América Latina? Você já pensou em algo, em um direito animal para a América Latina? E eles diziam para mim, principalmente, você que está tendo a oportunidade de desenvolver e se questionar tanto com diversos sistemas jurídicos, como é que a gente pode pensar em algo próprio, algo singular? Aí, em um dos eventos que eles me convidaram, eu falei assim, como é que a América Latina se vê e é observada? Aí, eu coloquei ali, e essa pergunta eu sempre fazia ao público. Aí, o público, em congressos, às vezes fora do Brasil, ele dizia assim, ah, o que é que você lembra da América Latina? Até agora, Neymar, futebol, natureza, grande diversidade, lugares plurais, culturas diferentes. Um lugar exuberante, era algo que eu buscava da plateia. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal dizia, lugar de grandes ditadores, lugar de corrupção, de falta de educação, de crise e de desigualdade. Diziam lugares em que a desigualdade social é cada vez maior, em que falta saneamento público, em que falta crescimento, em que cada vez mais as políticas públicas são ameaçadas pela grande corrupção que assola esses países. Isso vinha também do público como um todo. Aí, quando chegava esse momento, eu percebia, meus futuros diretores, que aquele professor da América Latina, o professor Tagore, ele se sentia, às vezes, pequeno. Ele falava assim, são tantos desafios, são tantos problemas a enfrentar, que eu acho que a temática animal, você ia se apiquenando. Até que surgiu esse convite, e eu mudei e ressignifiquei um pouquinho essa minha visão. E quis evidenciar, sim, já que esse olhar que tem de nós, eu vou dar meu olhar também. E o meu olhar é que isso não acontece só no Brasil ou nos países da América Latina. Problemas de educação, problemas de desigualdade, de falta de educação ou de falta de desenvolvimento, acontecem no mundo inteiro. Acontece em qualquer lugar do mundo que você possa se encontrar e são desafios desse grande momento de globalização e de ressignificação social. Então, ao invés, e aqui eu falei no slide anterior, ao invés de a gente olhar o outro com um olhar de reverência ou um olhar de admiração, é talvez passar a ter esse olhar para nós mesmos. E, a partir daí, eu identifiquei um problema a ser enfrentado. Ao se perceber, então, com diversos problemas sociais, diversas questões a serem resolvidas, a gente acaba se submetendo em algumas determinadas condições na área animal, que é o enfoque dessa palestra. E qual é o problema a ser enfrentado? Eu chamo do dumping ambiental ou animal. O que é dumping animal ou ambiental? O que eu chamo de dumping ambiental ou animal é a ideia de que algumas práticas que acontecem em países da América Latina só acontecem porque a gente não fortalece nossa legislação, não fortalece nosso povo e não fortalece a nossa cultura. Ainda aqui, aqui eu vou falar alguns países da América Latina, ainda em países como o Brasil, Argentina, Peru, é possível, Colômbia, é possível práticas que violem o meio ambiente e os animais porque achamos que o nosso grande bem é o bem e o recurso ambiental. E eu digo isso porque dumping ambiental ou dumping animal é a tentativa de que eu vou realizar em países subdesenvolvidos, e aqui se concentram alguns na América Latina, eu vou realizar nesses países condutas e questões que eu não realizo no meu país. Então, ao invés de eu fazer no meu país, eu desloco toda essa máquina de destruição, toda essa máquina de subjugação para esses países. Por quê? Porque na ideia, às vezes, na cultura impregnada nesses países, ainda é necessário a gente passar por algumas condutas, por algumas ideias. E aqui eu trouxe, eu trouxe um desflorestamento, eu trouxe um agronegócio destrutivo, eu trouxe práticas reprováveis na área ambiental, porque são estimuladas pela corrupção, pelos seus crimes ambientais, pela exploração do trabalhador e pela violação, professora Gabriela, da dignidade do animal. Aí, isso foi muito cultuado durante muito tempo em reportagens e comerciais em nossa televisão, professora Cláudia. Essa cultura está tão impregnada que aqui a cultura agro é pop, ela é tech, ela é tudo. Não tem como eu discutir com o outro, porque se o outro é tudo, eu sou... Se o outro é tudo, sobre o quê para mim, professora Cláudia? Ou nada. Então, como é que eu vou mudar a cultura? Como é que eu vou fazer se essa mudança de perspectiva dentro de um dumping ambiental e animal, se eu penso que o que nos sustenta, o que nos move, o que nos ordena é uma cultura destrutiva da agropecuária? Porque 52 mil camponeiros e trabalhadores vivem em condição de escravidão. Mas é melhor... Eu vinha conversando com alguns amigos, aí um amigo meu falou assim, Tagore, é melhor qualquer tipo de trabalho do que nenhum trabalho dumping ambiental e animal. Ah, Tagore, é muito melhor eu relativizar as leis trabalhistas, é muito melhor eu fazer o que é possível, por quê? Porque vivemos em crise dumping ambiental e animal. Ou seja, devemos nos comportar numa posição de escravos, às vezes, por quê? Porque é importante... A placa aqui me deixou nervoso. Essa placa aqui, duas levantando, agora eu vi. Por quê? Porque é importante ainda para a nossa economia ter condições de trabalho como essa. Aí eu vou exemplificar como o nosso agronegócio não é sustentável. Eu, pelo menos, rodo todo o Nordeste como advogado popular eu não vejo uma placa do BNDES. Mas eu vejo todo o fundo, toda a forma de financiamento do BNDES e para grandes empresas, dentre elas, uma que assolou a área animal. Uma que foi suporte, ou seja, é o Estado brasileiro suportando pequenos grupos. É o Estado brasileiro suportando grandes empresas. É o Estado brasileiro não cuidando do povo, mas cuidando principalmente de quem? dos grandes grupos que se mantém no poder durante muito tempo. Então, vamos embora. E a pecuária? Repete-se isso na pecuária. Ela vira uma pecuária destrutiva. Em uma dessas palestras eu estive com uma amiga e ela dizia assim mas agora nós não temos aqui no meu país a cultura de comer carne. Mas os americanos botam tanto em nossa cabeça que as empresas de lá têm que vender carne para a gente em acordo e bilaterais que a gente tem que comer carne. aí eu vou dar no Brasil tem 208 milhões de pessoas e 215 milhões de gado. E a fome não acaba e a pobreza não acaba porque na nossa ideia o que passa na cultura do agroecop? A ideia de que existe essa atividade porque vai matar a fome e a miséria do povo. Mas a fome não acaba. A miséria não acaba e não só isso aí eu volto para cá o uso de água o uso da atmosfera o uso do solo cada vez mais é comprometido. E é comprometido como é comprometido as grandes instituições do BNDES. É comprometido para um grupo pequeno quase como se fosse uma capitania quase como se fosse um grande latifúndio. Isso, qual o nome disso? Dump animal e ambiental. E aí eu concordo sem conscientização sem entender que estamos sendo instrumentalizados de a cada momento sem compreender Rony que a América Latina vem passando por um processo de desestruturação de sucateamento a gente não consegue dar o próximo passo porque a gente precisa de novos modelos novas políticas novos estímulos novos incrementos. Precisamos aí eu dizia isso aí e eu gosto de fazer essa palestra quando eu estou fora do Brasil aí eu dizia lá América Latina não é o lugar da falta é o lugar da esperança. É da América Latina que o novo direito vai surgir é da América Latina que vai surgir um novo direito ecológico um novo direito pós-humano porque a gente já vem dando esses passos a gente já vem exemplificando esse debate a gente já vem brilhando o nosso caminho o caminho da diversidade o caminho da diferença mesmo que a gente ache que ainda estamos em processo ele vem sendo consolidado na América Latina dia após dia as nossas constituições estão mudando estamos percebendo que grandes ambientes e o outro às vezes que nem tem consideração igual a nossa merecem direitos merecem respeito por exemplo em nível constitucional o Equador faz isso em nível legal a Bolívia faz isso o Brasil já faz isso desde 88 novas respostas então minha solução são novas respostas às antigas perguntas está na hora minha professora como a senhora disse lá fora para mim está na hora da gente perceber que o caminho tem sido apesar de lento tem sido próspero o caminho apesar de lento tem sido edificante tem sido um caminho de que ao invés de perceber a natureza como recurso ambiental como a falta de proteção ou de interesse estamos cada vez mais claro com avanço de retrocessos como veremos estamos cada vez mais implementando o que acreditamos no nosso processo constitucional ambiental e animal cada vez mais países como o Brasil e aqui eu vou dizer olha o evento olha a programação olha o número de programas de pós-graduação olha o número de pesquisadores e de livros que estão sendo lançados lá fora se a gente não achar que isso tem sido um processo um processo como todo processo com altos e baixos a gente não percebe que estamos dando uma nova resposta estamos dando essa é ótima estamos avançando em novos desafios e por que eu digo isso? porque claro porque ao reverenciar ao perceber que nossos povos nossas etnias que o nosso tempo ao respeitar a nossa forma de ser ao perceber que cada cultura vai trazer contigo um grande aprendizado a gente está ressignificando está contextualizando está procurando entender a nossa identidade local como latino-americanos aí a gente se integra e eu digo isso por quê? porque ao perceber que a mãe terra que a pátia mama que a natureza que a Amazônia tem um valor e eu digo para meus alunos na Federal da Bahia preciso dizer que o valor ambiental é importante para o Brasil? olhe nossa bandeira olhe nossos versos olhe nossa música a gente ressignificar e evidenciar isso dia após dia faz com que a gente entenda que por exemplo fazemos 30 anos de uma constituição cidadã e ecológica esse ano o professor Fábio Feldman ele abriu o evento dizendo isso fazemos 10 anos de constituição do Equador na constituição do Equador a gente defende a natureza formas de reprodução desde o seu preâmbulo até artigos para discutir o direito da natureza aqui a gente está discutindo o direito do animal e toda palestra que eu dou eu digo assim direito do animal é um grande pleonasmo porque todos aqui somos animais quando eu falo direito do animal eu só estou tentando dizer que tem um grupo vulnerável que precisa ser reentendido precisa ser discutido mas em nenhum momento eu não acredito que aquele doutrinador na área de direito animal ele acha que o direito é só do não humano como alguns já acham fora da área não ao contrário como é que o animalista ele vai ter uma posição segregadora uma posição de vilipendiar o outro de não respeitar o outro não é não é imanente a ideia de direito animal a ideia de direito animal é respeito à diferença e a diferença seja ela qual for aí eu brinco na sala de aula assim qual for por que você está dizendo isso professor? porque não importa eu não vou desenhar linha depende às vezes para você é para mim não é aí eu brinco com eles que eu gosto muito de cinema eu falo assim imagine se um ET chegasse hoje à terra você respeite o extraterrestre ao invés de jogar uma bomba por quê? porque a ideia de que a gente vai causar um respeito e significação do outro é perceber que aquele tem valor também e isso a gente vem fazendo vem fazendo na lei dos direitos na lei da Bolívia em que vai trabalhar a ideia de mãe terra vai trazer não sei quantos direitos individuais o direito à vida a diversidade a água o ar ao equilíbrio a restauração é uma lei é uma lei gramatical explicando como seria esses direitos da natureza e dos animais decisões na Colômbia a Suprema Corte Colombiana vem decidindo que a Amazônia a floresta tropical teria direitos imanentes a seu povo e deveria ser protegido em juízo também olha o caminho que a gente vai seguindo esse eu acho espetacular o Ignacio Lucas a Borrinha era um grande advogado na Argentina e fundou a primeira associação de proteção aos animais da Argentina e todo mundo naquela época aqui eu mostro ele está vendo ele aqui lançaram um folheto dizendo assim lá vai o advogado dos animais lá vai o advogado que carrega os animais nas costas na morte dele o dia da morte dele foi considerado o dia do direito animal na Argentina por quê? porque ele foi tão ridicularizado em vida que depois no dia 29 depois de um certo tempo perceberam que aquela causa lá nobre que o Ignacio hoje é reverenciado como a professora Edna fez ontem em seu debate evidenciando o debate na América Latina isso acontece na Constituição Federal de 88 desde 88 temos a não submissão dos animais da crueldade eu coloco aqui o Fábio falando na Constituinte manifestações cruéis como o festival a Farra do Boi devem ser desencorajadas no nosso sistema os desafios da América Latina qual os nossos desafios como em todo lugar são desafios políticos normativos e sociais que devem ser evidenciados e serem levados em consideração no momento de interpretar esse direito esse novo direito animal latino-americano entender que vamos ter desafios políticos como a professora Ana Barbuda falou vamos ter desafios normativos e vamos ter desafios sociais e aqui eu trago um que foi o que professora Ana falou nesse instante a nossa emenda do retrocesso que eu tive a oportunidade de ontem de discutir com o professor Crell eu acho que ele trouxe uma visão lúcida do como é o processo político no Brasil é importante eu disse nos 10 anos da Ana e vou dizer aqui também uma fala certa vez eu gosto muito do conhecimento popular minha avó chegou e falou assim meu filho não adianta você varrer a casa se o vento está forte não adianta você varrer a casa com o ventilador ligado porque a poeira se espalha então eu acho que quando o professor Crell falou ontem como a professora Ana falaram hoje eu acho que é essa tentativa o professor Heron falou isso no caso do aborto essa tentativa de entender o momento e perceber que a gente tem que fazer a discussão levando em consideração essas diferenças esses desafios políticos normativos e sociais aí eu olho para o futuro eu sempre tive orientadores amigos e grandes incentivadores que sempre disseram para mim agora se o passado está ruim olha para o futuro que melhora então o olhar para o futuro é perceber que estamos fazendo a diferença se você perceber aqui já teve o terceiro congresso mundial foi agora em Hong Kong diversas instituições hoje já tem como programa a defesa do direito animal eu coloquei aqui o programa de pós-graduação de cursos intensivos aqui eu junto com o professor a gente chefia uma linha de pesquisa só sobre o direito animal na Federal da Bahia recebemos se vocês pararem para observar grandes nomes do direito animal tem saído dessa linha de pesquisa eu sou um egresso e fã desse momento que eu venho participando ativamente desde do início da faculdade até hoje como professor então sou um grande estimulador hoje pela manhã eu tive a possibilidade de ter um momento ímpar com alguns alunos e alguns colegas e orientanos que foi o início do curso o curso contemporâneo Fernando aprofundado Álvaro e Laura e Yuri de bioética e direitos animais com o professor Edna e o Fábio a gente teve um bate-papo hoje fizemos uma gravação com eles foi uma coisa incrível foi uma aula hoje pela manhã então momentos como esse eu não botei seu livro aqui ainda mas vai entrar nos incentivam a doutrina está cada vez maior se vocês derem uma olhada são diversos livros que têm sido lançados aqui desculpe os autores que lançaram agora eu não botei ainda aqui porque eu não tive a Gisele a Ana Barbuda não tive a possibilidade de botar os livros de vocês ainda mas entrarão também para as próximas conferências os grandes eventos que vem acontecendo esse é o sexto a gente já estava discutindo onde é que será o próximo e quais são as próximas barreiras a revista brasileira Direito Animal que é uma revista qualificada com A1 na Capes vem desenvolvendo um trabalho magnífico na área Direito Animal eu acho que são formas de incentivar estimular e perceber que juntos gente cada vez mais seremos mais fortes quando respeitamos principalmente isso eu tive a oportunidade de falar ontem e eu vou terminar minha fala hoje depois desse fim enigmático aqui em minha frente dizer que em todas as minhas falas talvez quem esteja na plateia vinha me acompanhando durante muito tempo professora Angela eu acho que hoje é o momento da gente amadurecer cada vez mais na temática animal e o amadurecimento ele se dá com respeito ao outro de todas as formas principalmente na discordância eu acho que é o momento da gente perceber que não devemos não podemos nos fechar dentro desse grande grupo que se fez eu acho que é momento de trazer as pessoas que discordam com a gente como acontece na política para dialogar as vezes a pessoa vai dizer não tudo bem vamos para a próxima mas se tivermos oportunidade de conversar com todos os grupos e fazer com que eles sejam ouvidos e a gente possa também expor a nossa opinião eu acho que aí sim a gente vai conseguir fazer um direito animal latino-americano cada vez mais forte eu agradeço então a todos faço uma justa e grande homenagem ao amigo Pablo que se encontra hospitalizado e contem comigo obrigado muito obrigada professor Tagore pela motivante palestra é sempre bom ouvir Tagore sempre dar umas pinceladas de otimismo e faz com que a gente queira realmente impulsionar essa bandeira então agora vou passar a palavra para a doutora Cláudia Adorno Bom de novo agradecer por estar aqui aprendo muito com vocês cada ano vou tentar falar lento ler lento para que me podam compreender bom ela o professor Tagore recordou a Pablo como muitos sabem esta semana foi dura para nós para que temos o privilegio de ter a Pablo bom padre como amigo e companheiro ele é um grande defensor por os direitos dos animais presentou vários habeas corpus a favor de eles em Argentina e realmente graças a ele conheci grandes professores e foi que pude fazer o posgrado em Derechos dos Animais na Universidade de Argentina assim que isto nos toca muito de cerca e todas as orações com ele que se recupere pronto hoje quero compartilhar com vocês o contexto atual da proteção dos animais em Paraguai e os desafios com os que nos enfrentamos no futuro assim como minha experiência como abogada e ativista por os direitos dos animais a finales do 2015 houve um um fato que conmocionou a todo nosso país conhecido como o caso do perro Tony um homem golpeou várias vezes a cabeça de Tony com um martillo depois subiu de seu auto e levou seu corpo quase morto para arrojar na zanja a agressão quedou registrada em um vídeo horas depois foi encontrado com o um de 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 um o levou a uma veterinária e depois de meses de tratamento sobreviviu e se restabeleceu por completo este caso culminou com uma condena monetária para o autor depois de um juício ordinário de indemnização por daños e perjuicios por responsabilidade extra contractual ante a situação legal do momento essa era a única acção da que puderon valerse para tentar um resarcimento por o daño sufrido tenendo em conta que em Paraguai os animais também são considerados coisas o caso de Tony foi considerado emblemático deu início a uma série de manifestações em que se pedia por um lado justicia e por outro a reglamentação da lei de proteção e bem-estar animal é relativamente nova está vigente desde enero do ano 2013 mas até a fecha não conta com um decreto reglamentário o que ocorre na prática é que temos uma lei que segue sendo inaplicável já que a autoridade de aplicação que crea esta lei que é a Direção Nacional de Defensa Salud e Bem-estar animal deve intervenir nos casos de maltrato animal esta não existe o certo é que o governo anterior que finalizou seu mandato sem reglamentar e a reglamentação é uma competência exclusiva do presidente da República a partir do caso de Tony e as manifestações sociais que surgiram depois ocorreu algo interessante em um tento por encontrar uma solução alternativa a falta de reglamentação da lei se começou a exigir a penalização dos casos de maltrato em setembro do ano 2017 se modificaram dois artículos da lei de proteção e bem-estar animal em que o cambio mais importante foi penalizar certas conductas específicamente as que na mencionada lei são consideradas infracciones muito graves estas conductas descritas taxativamente se tornaram delitos de acção penal pública e a fiscalia podia finalmente começar a intervenir em certos casos de maltrato por exemplo sacrificio de animais contravenção aos critérios de eutanasia malos tratos e agressões físicas ou psíquicas crueles o abandono a cria e comercialização de animais sem licença e permisos correspondentes actos de crueldade de lo que se resulta de la morte de um animal a utilização de animais em espectáculos peleas fiestas populares e outras actividades que impliquem crueldade ou maltrato podendo ocasionar a morte que contra o desde julho de este ano. Asimismo, este ministerio se encontra trabalhando na reglamentação, na elaboração de cinco resoluciones vinculadas com a vía silvestre. Reglamentação sobre a tenência doméstica de animais silvestres, reglamentação dos requerimentos mínimos para recintos de fauna silvestre, protocolo sobre o manejo de animais silvestres decomisados e ou hallados em abandono, reglamentação sobre o transporte de animais vivos, metodologia para aprovechamento comercial de fauna silvestre nativa. Em relação aos caballos, que também quedaram fora do âmbito de proteção da lei de proteção e bem-estar animal, por menos a nível da capital da República, continua o projeto de retiro dos carros de tracción a sangue. E no processo, até que sejam convertidos em motocardas, há um horário restringido de circulação, que é entre as 8h até as 6h. A esta actividade geralmente se dedican pessoas de escasos recursos, em situação vulnerável, por lo que a través deste projeto, que involucra tanto a la Municipalidade de Asunção, a uma entidade binacional e a uma fundação privada, se otorga um préstamo ao proprietário do carro e do cabalho com uma taxa de interesse muito baixa e há muitos anos de prazo para pagar, para que cambie o cabalho por um motocardão. Até agora, mais de 300 pessoas que tinham estes carros foram beneficiadas e mais de 500 cabalhos retirados de as calles e enviados a um refugio. Com as modificações legais vigentes e a penalização de certos actos de maltrato animal, em novembro de 2017, ocorreu outro terrible hecho, que se convidiu no primeiro caso investigado pelo Ministério Público desde as modificações a lei de proteção e bem-estar animal. No caso do perro Tyson, duas mulheres o atacaram, o atacaram a sua caminhoneta e se colocaram a andar até matá-lo. Actualmente, ambas mulheres foram acusadas e estão à espera de uma audiência preliminar que decidirá se irão a um juízo oral ou se beneficiarão com a salida procesal alternativa. E, havendo falado do contexto legal atual de mi país, me gostaria também compartilhar com vocês a minha experiência como ativista. Quando comecei a pensar no que eu vim a compartilhar também com vocês, comecei a olhar atrás, há mais de seis anos atrás, quando comecei a abraçar esta causa por os direitos dos animais e o veganismo. e me vi, por exemplo, em meu país recorriendo lugares onde conseguir comida vegana, leia etiquetas nos supermercados, nos produtos, buscando no internet recetas. em Paraguai, em ese entonces, no ano de 2012, não se conhecia sobre o veganismo, por isso que me vi forzada a nuclear um grupo de veganos. E assim foi que nasceu Veganos do Paraguai, o primeiro movimento vegano no país. Em princípio, para compartilhar informação acerca de artículos veganos, recetas e lugares onde conseguirlo. Mas pouco a pouco nos dimos conta de que isso não era suficiente e começamos a fazer ativismo. Salimos às calles com flyers, informação, vídeos, palestras educativas, degustações gratuitas de comida vegana. A todos os veganos, acho que em algum momento nos passa o mesmo, que queremos gritar a todo o mundo da injustiça que vivem os animais não humanos em todas as sociedades. Queremos dar a conhecer como vivimos inmersos em vários tipos de expressão da discriminação chamada especismo. Como se normalizou a violência sistemática, como discriminamos até com o linguagem, convirtendo a palavra animal em um insulto. A explotação estruturada ou a regulação da explotação. Queremos denunciar as incoherências, invitar a reflexão. Por que há animais para encerrar em zoológicos? Animais para entretener em circos e acuários? Animais para usar em experimentação viva? Por que sobrevaloramos e protegemos só os animais que estão em perigo de extinção? Por que amamos e chamamos membros de nossa família a uns e nos comemos a outros? Em todo este plan de difusão fizemos visível o veganismo e os direitos animais. O posicionamos primeiro nas calles e desde hace mais de um ano finalmente nas aulas das universidades e colegios. É assim que cada vez cresce o número de estudiantes de colegios e universidades que elaboram suas tesis ou projetos sobre o veganismo e precisam de nosso assessoramento. Actualmente não só existem numerosos lugares, restaurantes veganos em Paraguai, mas até espaços exclusivos nos supermercados com produtos aptos. Assim mesmo, seguimos trabalhando no projeto do menú vegano. é que o trabalho está focado na educação vegana e através desta influir no comportamento dos consumidores e que sean estes os que com sua demanda exijam aos empresários, importadores, produtores, a oferta de artículos aptos. E por que les comparto isto? Porque, aunque não se perciba de inmediato os efectos do activismo educativo e acadêmico se producen. En Paraguai ainda é incipiente, é muito novo o movimento vegano e por os direitos animais, mas o importante é que seja comprometido, constante, e que virem ganando os espaços. Os objetivos por derribar viejas estruturas e apresentar novos paradigmas se irán logrando con o tempo. Quando podremos cambiar a mentalidade das pessoas e sean esas pessoas que, com uma nova visão, com empatia para todos os animais sintientes, comiencen a exigir os cambios e, por suposto, isto complementado com as investigações no âmbito acadêmico e científico. E me gostaria despedirme con un poema inspirador do gran poeta español Antonio Machado que diz assim Caminante son tus huellas o caminho e nada máis. Caminante non hai caminho, se faz caminho al andar. Al andar se faz o caminho e ao volver a vista atrás se ve a senda que nunca se deve volver a pisar. Caminante non hai caminho sino estelas en la mar. Por iso digo e les digo sigamos caminando e trabalhando na construcción de un mundo máis justo para os animais non humanos. Se lo devemos a eles. Muchas gracias. passamos a palavra agora para o Dr. Rony. Obrigado. eu quero agradecer o convite que eu recebi para falar nessa palestra há um ano pouco mais de um ano que eu estou estudando a língua portuguesa então estou aprendendo desculpam os erros que tiver mas vou procurar ter só poucos a rapidez do mundo atual nos dá ferramentas nos dá ferramentas muito importantes para o éxito do nosso trabalho antigamente o ser humano necessitava de ferramentas para fazer fogo processar rudimentarmente os alimentos e outras coisas para se defender de possíveis predadores hoje o ritmo nos leva a necessitar de smartphones para estar sempre disponíveis a qualquer pessoa que nos escreve uma mensagem de texto ou um e-mail agora nós nos preocupamos em ter wi-fi bateria carregada para responder a todos rapidamente mas tem uma consequência inevitável estar em um lugar sem dar atenção ao que nos rodeia o mundo espera sempre mais facilidade de comunicação e maior velocidade de resposta o que nos tem forçado a estar em todos os lugares ao mesmo tempo em que é ausente no presente essa velocidade faz com que esgotemos nossa atenção em temas quase sempre superficiais e as opiniões sobre temas da conjuntura atual de hoje em dia são formadas por donos dos meios de comunicação e não como um resultado de estudo e análise das circunstâncias concretas é um fator entre muitos outros que nos tem levado a crer que a democracia se limita a um processo eleitoral realizado a cada quatro anos distante da ideia original gerada na Grécia antiga onde a cidadão deveria se preparar com frequência antes de debater sobre os temas de interesse da nação inseridos nesse ritmo tão agitado as vidas exploradas dos seres sentientes não alcançam a preocupação da grande maioria da população mundial por bem como latino-americanos estamos longe de propor questionamentos acerca do destino que a vida dos animais toma devido à condição da espécie ele é digno e justo pois sua exploração está enraizada ao ponto em que é percebida como algo naturalizado e inerente à espécie agora se requerem conceitos como animais de produção apesar de não existir quaisquer evidências científicas que demonstrem terem evoluído para satisfazer as necessidades humanas nos modos atuais como uma venda sobre os olhos ter empatia por outras formas de vida é um desafio cada vez maior e por isso que erros históricos que acreditávamos ter superado começam a aparecer novamente ao mesmo tempo que como sociedade continuamos sem detectar ou debater outras grandes questões como o direito das outras formas da vida de não sofrerem por conta de ser humano então quero agradecer a organização associação latino-americana de direito animal o instituto abolicionismo animal a ordem dos advogados do brasil especialmente as doutoras etna laura daniel e os doutores heron tagore luciano e francisco pelo seu convite para participar deste congresso também aos palestrantes e assistentes que deixam em claro as evidências de seus trabalhos ao manter acessas às velas do conhecimento da verdade e da natureza velas que nenhuma escuridão pode nem deve apagar em ambientes como este que através do diálogo da crítica e do raciocínio é construído a esperança para aqueles que não têm voz para o planeta que sofre com a contaminação humana existente sem ter tempo suficiente para se regenerar para lidar com o estrago seguinte causado por nossa civilização para os animais condenados a dor e sofrimento sem justificativa alguma somente para engrossar as contas bancárias das empresas alimentícias dos espetáculos experimentação e outros trabalhos que exploram os animais na Costa Rica lá temos um grande movimento bem-estarista desde os anos 90 que tem pressionado o poder legislativo para sancionar a primeira lei de bem-estar animal no país que foi promulgada em novembro do ano 1994 é uma lei que tem perfis muito claros e congruentes com as cinco libertades dos animais reivindicadas em 1992 no Reino Unido curiosamente e de modo particular desde o ano 1992 mediante a lei dos jogos as brigas de galhos se encontram proibidas e desde 2012 a casa esportiva dos animais silvestres estão proibidas mediante um mecanismo de iniciativa popular de coleta de assinaturas correspondente aos 5% do padrão electoral desde maio de 2014 a organização das brigas de cachorro cruzamento de razas adestramento a criação foram proibidas e a sanção que corresponde à responsabilização por aquele que causasse a morte de um cachorro mediante briga de cachorros corresponde de seis meses a três anos ainda assim serão castigados com inabilitação para o exercício da profissão ofício ou comércio que tenha relação a cães pelo período de um a três anos quais obstáculos temos encontrado lá na costa rica temos também muitos obstáculos como qualquer outro país não somos a excepção a essa regra ainda temos lutado com muitas questões ambientais animais políticas os donos das grandes pacendas tem lutado em contra desses projetos para para os animais e como eu falei o movimento benestarista é responsável dessas leis ainda que os movimentos abolicionistas tenham feito muito trabalho sim mas essas leis são responsáveis esses movimentos benestaristas são responsáveis por ter aprovado as leis que eu falei e vou falar agora também a lei de benestar animal encontrou um obstáculo muito forte para sua execução no qual suas sanções e multas foram declaradas inconstitucionais por resolução da sala constitucional do ano 2002 por haver considerado contrário aos princípios do devido processo legal tipicidade igualdade razoabilidade e proporcionalidade uma vez que o movimento se recupera e retorna as articulações começam a demonstrar modestos esforços por ter uma primeira lei que estabelece sanções penais em relação a condutas de maus tratos esse movimento venceu as influências políticas exercidas por setores comerciais do setor agropecuário logrando a promulgação da lei número 9458 de 11 de junho de 2017 contra maus tratos estabelecendo penas contra maus tratos que vão de 1 a 3 anos de prisão porém o trabalho não está dado por finalizar a defensoria pública tem sustentado um critério institucional de oposição a delitos que castigam os maus tratos enquanto que um setor de juízes em matéria de direito penal e membros da organização de investigação judicial tem se referido ao tema o designando como algo de menor importância em relação aos demais temas de importância nacional enquanto que os membros do ministério público que são as pessoas que recebem as denúncias e as denúncias são recebidas com provocações criando-se uma cultura acostumada a coisificar e retirar vantagem dos mais vulneráveis essa é a realidade da Costa Rica temos aprovado uma lei o ano passado mas qualquer pessoa que tenha tentado conseguir a execução dessa obra vai ter uma experiência muito difícil para lograr então qual eu acho que é um problema da Costa Rica mas também um problema de toda Latinoamérica temos necessidade de aprovar leis para prevenir o trabalho infantil proteger os trabalhadores dos abusos de seus padrões aos imigrantes que buscam melhores condições de vida e que deixaram tudo para trás para conseguir para proteger as mulheres da violência do que podem ser vítimas por parte de seus parceiros assim como qualquer cônjuge dentro de uma relação por meio de medidas protetivas ao sofrer violência doméstica bem como mulheres grávidas em seus centros de trabalho e seus filhos quando precisam de alimentos também se tem buscado garantir um lugar digno na sociedade para os idosos assim como a mobilidade e acessibilidade no mundo das pessoas com deficiências isso é eu acho a minha opinião pessoal é porque identificamos uma condição de vulnerabilidade que leva a um tratamento desigual na sociedade que devemos que desenvolvemos um instrumento jurídico para equilibrar em relação ao resto a posição que a pessoa tem nesse espaço porém se foi obrigatório a elaboração de figuras jurídicas para proteger comunidades vulneráveis é porque o ser humano tem uma grande facilidade de apagar a linha tênue entre o contrato social entre nós mesmos e tirar vantagens de um irmão quando trabalhamos com o direito somos testemunhas dos abusos que a mente humana pode gerar sem discriminação alguma que não se compara com nenhuma outra espécie também tem sido porque reconhecemos a dignidade e o direito de viver adequadamente na sociedade não depende da ausência de um defeito físico como na antiga esparta se trata de um valor próprio que corresponde a seres dignos proporcionar um tratamento digno o momento de estender ou mover a fronteira dos limites dessa visão será sempre agora de acordo com o princípio da progressividade dos direitos fundamentais então o direito animal não pode ter uma perspectiva antropocentrista antropocêntrica isso é algo óbvio mas não é evidente na hora de tomar resoluções judiciais no entanto no planejamento desse estilo não é romance ou desconhecido no direito onde por exemplo o eixo central do processo de regime de visita no direito de família é antropocentro mesmo quando a capacidade legal das pessoas menores de idade para atuar em negócios jurídicos e inexistentes porém uma parte da sociedade pretendemos afirmar nosso compromisso de respeitar os fatos objetivamente verificáveis embora vivamos de mitos e impressões superficiais uma outra opinião que eu tenho esta é a única maneira pela qual se explica que em muitos países as ferramentas legais de vanguarda são desenvolvidas para proteger populações vulneráveis mas até hoje poucas pessoas levantam a questão dos interesses de animais não humanos para viver com dignidade de acordo com seu comportamento natural e além disso ou de sua espécie ter um lugar decente numa sociedade moderna tão avançada que já não requer exploração para sua sobrevivência note que eu não falo de uma sociedade em que não deveria haver mais animais mas de uma sociedade onde um lugar digno é oferecido a cada um de seus membros na costa rica no ano 2014 apresentei uma petição de amparo contra o american stream rodeo ou uma vaquejada que consegui declarar ilegal a atividade de tim hoping lá a câmara constitucional recebeu minha petição para proteger a vida dos animais antes que a atividade fosse realizada mas não foi julgada até que a atividade se realizou quando o caso foi resolvido para que a atividade fosse realizada foram necessárias as permissões do Serviço Nacional de Saúde Animal o que evidência que existe uma instituição chamada para garantir a saúde dos animais que serve muito pouco na realidade a câmara constitucional declarou abro aspas sem dúvida não é aceitável gerarem-se intencionalmente tal risco para um animal apenas como propósito de criar um espetáculo como ocorre como laço em par ou team hoping nessa atividade quando os vaqueiros tem éxito e laçam o bezerro chegam a suspendê-lo no ar ao puxarem direções opostas um dos chifres e uma das patas traseiras seguindo a jurisprudência constitucional já citada a câmara não pode garantir que irá danificar seriamente ou colocar em risco um animal intencionalmente por mero espetáculo impróprio da dignidade humana e alheia os valores que inspiram e guiam nossa sociedade a chamar o sofrimento de um animal de espetáculo a câmara reitera que a proteção que o ordenamento jurídico confere à saúde animal deriva da própria dignidade humana essa premissa essa premissa essencial deve ser combinada com as duas vertentes da dignidade humana a primeira sua função protetora de pessoa enquanto para rejeitar atos que prejudicam a dignidade de alguém e a segunda sua percepção prescritiva de uma racionalidade e ética isso explica porque o sistema legal repudia os maus tratos ou abusos que alguém exerce sobre os animais porque isso degrada a dignidade humana nas vertentes mencionadas considero que é indiscutível e lamentável o perfil antropocêntrico dessa resolução é imaturo no sentido mais amplo ao ignorar que é a dignidade daquele que não é o mal que está sendo prejudicado sempre que alguém me pergunta com sarcasmo por que defende animais dando-me a entender que poderia me dedicar a atividades mais lucrativas talvez mais edificantes minha resposta é sempre porque eles não tem voz porque eles não podem lutar pelos seus direitos e o direito é um fenômeno social então uma lei pode se tornar uma letra morta a qualquer momento então ao falar sobre a defesa dos animais na América Latina qual deve ser o ponto central da discussão considero que embora no caso da América Latina os ordenamentos jurídicos mantenham uma espina dorsal que a partir das compilações do direito romano e o código napoleônico sempre tem variações na definição dos bens jurídicos a tutelar e nas sanções para punir as afrontas que recebam no entanto a discussão seria estéril ou inútil se quisermos identificar os elementos que geram éxito em outras coordenadas geográficas específicas porque a receita que tem sido bem sucedida em um país não necessariamente terá em outro entretanto se eu considerar que existe uma etapa básica a partir da qual cada país desenvolverá as etapas seguintes de modificação jurídica e a visibilidade da dignidade em qualquer discussão em que um animal esteja envolvido e aqui para os últimos minutos que eu já vi eu quero pessoalmente contar a vocês uma pequena uma pequena história que me inspirou para falar nessa palestra e a história é que há alguns meses um juiz de família meu querido amigo me perguntou sobre um assunto que outro juiz havia submetido a um grupo deles para consideração o caso foi um divórcio onde foi solicitado uma espécie de regime de visitas para um cachorro como os cônjuges como os cônjuges estavam separados e ambos tinham um vínculo com o cão eles queriam aprovação judicial para se relacionarem de maneira equitativa com o cachorro lá o juiz rejeitou a solicitação indicando que era um cachorro e que isso era uma coisa e por isso não era apropriado aprovar o pedido como ele disse porque um cachorro é um bem igual a uma TV aí ele falou isso então esse foi um comentário de um juiz da república um juiz de direito há alguns meses o que me deixou ainda mais preocupado já se tem falado é o desconhecimento desse assunto o desconhecimento do direito animal dos direitos de outras formas de vida mas então a questão como resolvemos como advogado eu sempre espero o melhor mas me preparo para o pior isso quer dizer que informo sempre vamos encontrar dinâmicas e obstáculos sempre distintos mas um melhor e maior esforço deve sempre focar-se em lograr a melhor disposição daquelas pessoas que vão dar uma decisão final ao caso que apresentamos em entender os argumentos que apresentamos isso permite semear em um terreno fértil mas as excepções que já todos conhecemos pode haver prejuízos claro sim e vamos encontrar sempre as oposições mais duras como já pudemos ver aqui ontem mas somos homens e mulheres de palavras e vocês ainda mais eloquentes que defendemos uma justa causa pois nós animalistas sempre vamos ter clientes inocentes qual então resumidamente para entrar na última parte qual deve ser o primeiro passo visibilizar a dignidade dos animais e o direito não padecer nem sofrer maus tratos por parte dos humanos essa dignidade deve levar em consideração seu desenvolvimento natural mas também seus interesses não como um objeto de enfeite nem objeto de produção nem objeto de espetáculo nem tampouco como um meio para aliviar as necessidades orgânicas humanos se não como seres vivos com capacidade de sentir e cuja vida e cuja saúde não são um bem jurídico tutelado esse é o primeiro passo os demais serão definidos pelas circunstâncias concretas e os motivos culturais que impedem ademais quero chamar a atenção para a necessidade de mudar essas perspectivas que nós ensinaram de coesificar os animais e a natureza como se fossem nossos para dispor segundo o nosso capricho hoje em dia estamos no mar uma quantidade de plástico tão grande que afeta populações de tartarugas baleias cofinos e toda a fauna marinha pois a confundem com comida e seus estômagos não tem a capacidade de digerir-los nem despejá-los adequadamente estão morrendo por comportamentos que temos a centenas de milhares de quilômetros de distância nem o mar pode ser considerado um grande lixo nem o bosque nem a sabana pode ser um centro de coleta de animais exóticos para nosso desfrute a natureza não está aí para ser coesificada está para nós ensinar o caminho do equilíbrio que temos perdido no ritmo de vida em que nós encontramos pessoalmente considero que a responsabilidade não é de um produto industrial específico senão da falta da educação e dos meios governamentais necessários para que os dejetos e resíduos sejam devidamente tratados sem que cheguem aos postes mares ou rios segundo estimativas da ONU a nível mundial se despeja por segundo a quantidade de quilos que cabem em 13 caminhões de lixo convertido em plástico de um só uso isto é canudos bolsas pacotes garrafas entre outros então é necessário atrair nossa atenção para aquelas populações que estão sendo prejudicadas por nossa falta de consciência no tratamento de dejetos e resíduos ainda em quando estamos fazendo esforços formais e materiais em favor dos animais mal denominados de companhia produção espectáculos experimentação já que existem outros mas cujo sofrimento deve necessariamente visibilizar-se tanto como for possível para evitar o risco de discriminá-los na academia é precisamente nossa obrigação de garantir um tratamento digno às populações humanas que sofreram discriminação por gênero nacionalidade status sociais renda idade orientação sexual dentre outros o que nos obriga a ser consequentes na mesma linha com nossos irmãos animais a maneira com que os temos tratado ou o lugar que lhes temos assegurado em nossa sociedade não lhes é inerente a sua natureza se não um produto de interesses comerciais da espécie humana sem levá-los em consideração então repensarmos um tratamento para os animais passa primeiro por olharmos para nosso interior o que pode ser muito assustador mas o resultado sempre será mais gratificante pois trará paz harmonia felicidade tranquilidade a nossas vidas mas mais importante para as vidas delas então sei que cada um de vocês foi muito exitoso na defesa dos animais assim como em suas profissões e vida pessoal mas também compreendo que enfrentamos momentos muito difíceis nessa luta abolicionista então quero fazer-lhes um convite para que procurem nunca desfalte um sonho pelo qual lutar algo novo que aprender um lugar para onde ir alguém a quem amar e um animal para defender aqui 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 eu me sinto em casa a cultura é magnífica o futebol também a comida vegana é deliciosa mas o mais importante é que compartilhamos o interesse comum em fazer um mundo melhor e por isso que me sinto entre amigos e amigas sonho com uma justiça cega que defende pessoas sem a instrução da sua idade gênero raça status social orientação sexual entre outros mas também sonho com uma justiça cega para todas as espécies e sei sei que esse sonho é construído aqui muito obrigado muito obrigada Rony pela sua exposição por essa contextualização eu acho que essa mesa ela não sei ela deixa um link já que trabalhamos o despertar da consciência que para o público não foi tão difícil esse tema mas a gente faz um link para que o próximo evento então busque debater a dignidade animal parabéns pela organização para os palestrantes e a gente então desfaz a mesa para a próxima atividade e a gente e aí e aí a gente E aí